Eu acabo de receber uma informação aqui agora, dois traficantes foram presos em mais uma ação da Polícia Civil. O flagrante está sendo feito agora pela Adise e você acompanha as imagens aqui na tela do JR23. Mais um belo trabalho coordenado pelo delegado Alain Basália Lopes, aqui da cidade de Franca. Mais dois traficantes colocados atrás das grades. As diligências vinham sendo feitas pelos investigadores e eles encontraram esses entorpecentes no imóvel dos investigados. Você vê aí porções de maconha de vários tamanhos, embaladas, também dinheiro e até aquele famoso papelzinho da contabilidade do tráfico de drogas. De acordo com a informação, o flagrante está sendo feito nesse momento, obviamente que as informações ainda vão ser atualizadas, mas eu já adianto para você que assiste aqui o JR23, dois autuados em flagrante por tráfico de drogas. Um por tráfico e o outro por associação, que é aquele crime quando a pessoa financia, colabora, auxilia para o crime do tráfico de drogas. Então está aí mais um belo trabalho feito pelos agentes da Adise, que é a Delegacia de Combate aos Entorpecentes aqui na cidade. Denúncias são sempre muito importantes pelo 190 e também pelo 197, mantido sempre o sigilo e o trabalho realmente muito importante, tanto da Polícia Civil como também da Polícia Militar.